Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Um pai fazendo de tudo para proteger a filha, o que faz parte do cotidiano de muitas famílias, é vivido também no cinema pelo nosso entrevistado de hoje. No filme O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili, o cavaleiro é Renato Aragão e a princesa Lili é a Lívia, filha dele de 7 anos de idade, já estreando no cinema, Renato? Pois é, o que eu pude fazer, né? Na verdade eu queria que ela fosse paleontóloga, sabe? Estudasse os primórdios da civilização, os dinossauros, que aliás era uma boa dica estudar em mim, já estava aqui. решил, решил, difícil, difícil! Olivia, pelo que eu estou notando, foi difícil convencer o seu pai, então, a fazer um filme, né? Eu chegava perto dele, não conseguia falar. Depois, aí eu pensei, eu fui lá e perguntei pra ele. Chegou um ponto em que ela chegou pra mim e disse assim, Papai, olha bem, bem perto dos meus olhos. Aí eu falei, o que é que eu... Olha aqui. Aí, escorreram duas lágrimas. Olha, papai, eu já sei chorar. Eu chorei também. Aí não teve jeito. Olha que golpe, hein, Lívia? Agora, Renata, a Lívia não está começando muito cedo, numa profissão que você mesmo só descobriu mais tarde um pouco. Na época em que eu realmente fui induzido a ser artista, fui vendo os filmes do Oscarito. Mas como eu ia querer ser um seguidor, ou então um imitador, ou então daquilo, se lá no Ceará não tinha nem televisão, não tinha, quer dizer, cinema, era no Rio. Para mim era... estava muito distante tudo aquilo. Até que chegou a TV Ceará, lá em 1960. Aí começou a minha via cruz. Aí, como é que eu vou? Eu estava no quinto ano de Direito. Eu entrei disfarçado de Diretor. Olha. Eu entrei nesse curso, tinha um curso de Diretor, tinha um concurso para cinco vagas. Lá eu entrei, passei. E estou resumindo toda a história, porque é muito grande. Então, passei e eu mesmo me escalei. Eu podia ter essa autonomia e fiz o primeiro programa de televisão humorista. Sem ninguém saber. Quase minha família. Minha família são os mais íntimos que sabiam. Você está emplacando aí o 46º filme. É o personagem que mais fez filmes na história do cinema. Não há outro personagem assim. O que te motiva a ainda continuar entrando num estúdio, num set de gravação, para contar mais histórias? A adrenalina que eu gasto nesse aqui é o medo do primeiro. Para mim, sempre é o primeiro. Sempre é o incógnito. Sempre você vai entrar. Como é que vai ser se eu me acostumar a fazer filme? Talvez não fique com aquela energia de um principiante. Eu me sinto um principiante em cada filme. Dizem que as pessoas se divertem muito também gravando o filme com você, né? Que é um festival de cacos. É isso mesmo? Não, tem que ser uma brincadeira. As pessoas ficam cansadas. Então eu começo a brincar com ele, com técnicos e com os atores e tudo, para poder ficar mais energia viva e aquilo passa para a telona. E esse filme, ele está muito alegre. Ele está um filme do Didi, feliz, sabe? De uma história de um bem contra o mal. Tem aventura, tem musical, tem emoção. Então eu vou deixar para a Lívia, que está agora começando, fazer o convite para o pessoal que está em casa, para ver o filme. Eu convido vocês para ver o filme. Cavaleiro Didi. E a princesa Evelina. Jornal hoje fica por aqui. Outras informações no Globo Notícia e às 8h15 no Jornal Nacional. Uma ótima tarde e um Feliz Natal para você. Jornal hoje, oferecimento LG, para quem quer mais da vida. Fim de ano na Globo. Neste domingo, uma história emocionante vai mexer com o seu coração na noite de Natal. Você disse que era o Papai Noel de verdade? Então você pode fazer qualquer coisa. Neste domingo, depois do Fantástico, Papai Noel existe. Fim de ano na Globo Notícia e às 8h15 no Jornal da Globo Notícia e às 8h15 no Jornal da Globo Notícia e às 9h15 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 no Jornal da Globo Notícia e às